A gente tá querendo fazer uma matéria lá no Allianz Parque, coisa que o meu tio já foi já no Allianz Parque, né? Antes dele falecer, porque ele tinha câncer e ele faleceu, mas acho que duas semanas antes dele falecer eu consegui pra terminar. Eu consegui com o meu tio, como um palmeirense que era, tanto é que ele morreu com a bandeira do Palmeiras no caixão dele. E agora, a gente tá tentando fazer uma matéria com uma criança também, e eu tô tendo dificuldades pra conseguir fazer essa matéria pra essa criança, que ela é fã do Veloso, e me parece que não tão deixando a gente fazer essa matéria lá. Eu não sei o porquê, eu não tô entendendo. É uma criança que é fã do Veloso, um dos maiores goleiros da história do Palmeiras. A gente quer mostrar o Allianz Parque pra ele, que ele quer conhecer, que é o sonho dele, só que a gente não tá conseguindo. Vocês acreditam nisso? Talvez, talvez o futebol esteja acima de muitas coisas, mas de uma criança, uma criança que quer conhecer o estádio, me desculpe, você é muito pequeno. E só pra terminar, eu fico revoltado com isso. Porque quando envolve uma criança, quando envolve o amor, não tem clube, né? Não tem porque eu sou coríntia, porque é falando, pô, por favor, que isso? É um absurdo. Aí sou eu, né? Eu que sou corintiano, sou eu que não presto, sou eu, né? Se o Palmeiras perde, a culpa é minha, né? Não é dos caras que ganham um milhão por mês, é dois milhões. Então, minha consciência tá tranquila.